Ai gente, o Gustavo Lima, o Tiretietchê aqui, uhul, dá um beijo. Eita, Tiretietchê, Gustavo Lima pra você. Gustavo, tão novo, com tanta responsa, como você consegue fazer show assim de segunda a segunda, de madrugada, viajar tanto. Ah, tem que adaptar na estrada, tem que se adaptar na estrada, enfim, a gente procura, a gente semana a gente faz show de segunda a domingo, emenda na segunda de novo. Então, acho que é você se adaptar na estrada, é você saber lidar com as coisas na estrada, que é muito complicado, né? Então, a saudade da família, a saudade dos amigos, que a gente não tem tempo mais, não tem tempo pra família, não tem tempo pros amigos. Só você não sabe o quanto eu te quero bem, vou te fazer a minha vítima, a minha restrição. E tá dando certo, né? Porque tem tempo pras fãs. Subiu uma lá no palco, te agarrou, deu um beijão na boca, de língua e tudo, beijo completo. E você mandou ver, ó, pá, mandou ver, não perdoou, não. Ah, não sou homem de correr de mulher, né? E se a mulher for feia, Gustavo? Subiu uma feia? E aí, eu quero ver, eu quero só saber se você vai correr ou se você vai ficar. Se correr o bicho pega, se ficar o cão que é, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Não, se for feia também, não importa que a mulher é feia, não. Põe o lenço na cara e deixa o buraco na boca. Sendo mulher, sendo mulher, já era. Mas tá tomando bomba não, né? Tá só malhando. Consegue arrumar um tempinho pra malhar mesmo? Malho todo dia, malho todo dia. Acho que a alimentação é muito fundamental pra você que tem uma vida saudável. Ainda mais esse tanto show que a gente faz, é praticamente show todo dia. Você tem que ter uma disposição, você tem que fazer um exercício, tem que fazer uma academia. Eu faço todo dia. O dia que não dá pra mim ir, eu vou de madrugada, vou de manhã, de um dia de abrir academia. Você consegue fazer show à noite e de madrugada pra academia? Vai, já fui várias vezes. Gustavo, não tem como não falar das meninas tudo se matando por você. Você é a Karen, aquela morenona do Gugu. E aí, acabou a confusão por você? Nunca mais viu a Karen? Como é que tá? Não, a Karen é uma grande pessoa, é um grande ser humano. Não, não teve... Eu gosto muito dela, adoro ela como pessoa, né? Eu ouvi dizer que você tava ficando com aquela ex do Telbeck, aquela loira linda da fazenda, do olho azul. Andressa é minha amiga também. Ai, gente, essa história de... Eu olhei a entrevista, o povo do Don Gustavo, esse negócio de amiga, eu vou te contar uma história. O povo arruma tanta namorada pra mim, um dia eu tô namorando com uma. E você não recusa mulher, então assume todas, meu filho. Não, mas se for verdade, se for verdade, eu assumo. E é que beijou? A beijar você não assume, só que você fica. Assumo também, se eu der beijo, foi um beijo de balada, um beijo de selinho, outra coisa, eu assumo. Eu te falei, se eu fiquei com alguém, eu vou assumir, não tenho... E ele assume mesmo que ele é honesto. Então a Peridiana, você não pegou, ela inventou uma mensagem e jogou. Com certeza, eu não peguei, se eu tivesse pegado, eu falaria. Peridiana, isso é muito feio, viu? Vou defender o Gustavão aqui. Entendo uma coisa, o dia que eu ficar com a mulher, igual sempre fiquei, sempre todas eu assumir. O dia que eu não ficar com a mulher, eu acho que é um... Enfim, acho que ela tá muito preocupada com a aparência, com a imagem dela, né? Eu acho que, enfim, eu tô muito... Até hoje eu deixei, especialmente pra falar com vocês do TV Fama, né? De pronunciar, eu não tinha muito pronunciado ainda. Mas quero dizer pra moça que eu virei um grande fã dela, né? A verdadeira artista. Parabéns. Que eu virei um grande fã dela, né? A verdadeira artista. Parabéns. Agora eu quero saber como é que você consegue deixar esse cabelo tão em pé com... O que que você faz? Me ensina que eu preciso disso com o meu também. Você quer macumba? Para, para isso. Ai, Gustavo, eu te amo, te adoro. E eu vou te defender sempre. Cuidado aí que as meninas vão te atacar. Vai firme, hein? Faz assim, põe alguém pra selecionar. Só sobe mulher bonita, assim já fica livre. Viu. É que me deixa louco, esse sorriso nos teus lados que eu me preso. Não sei mais ver minha vida sem você, porém. Amor sem você comigo, a vida é um deserto.